Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, depois daquela fuga alucinante no último vídeo eu vim parar nesse local aqui, que eu não faço ideia de onde é, então bora voltar lá para a cidade vamos voltar para a cidade para a nossa saga, qual que é a nossa saga? nossa saga é achar um cara né mano, um cara para pegar outro cara, tá ligado, e chegar em outro cara se a gente chegar em um cara, a gente chega em outros, tá ligado, um cara, uma carinha, tanto faz, se é cara ou carinha mano deixa eu ver uma coisa aqui, se eu estou indo para o lado certo, se eu for reto aqui, para cá vai dar ruim eu vou para cá e depois eu vou subir, nunca mais eu vou subir aquele dia a gente conseguiu dar uma fuga hein mano, se você não viu ainda, o vídeo anterior era esse mano os cara querendo pegar nóis, pá, só que não conseguiu não tio não conseguiu não irmão ah esse vídeo está em 60 fps, me pediram para deixar o vídeo com 60 fps pá, porque fica com qualidade melhor, que não sei o que, então demorou mano tá 60 fps aí, caso pessoal, ah não, volta para 30 fps pá, a gente deixa então deixa nos comentários aí, qualquer coisinha, deixa eu ver aqui tá tranquilo, ah se você não viu o vídeo de 3 e 45, provavelmente eu vou ter um vídeo de 3 e 45, vai lá mano vídeo de maneirinho, provavelmente seja de Apex Legends, provavelmente, um joguinho massa, tá ligado vamos embora aqui, que eu não estou achando nada irmão, nada, ah é gente, tem uma hormona aqui né tio a gente está de AK irmão, a gente está de AK tio a me falaram que não dá para trocar a cor do carro também aquele mano ali, aquele mano chegando ali carai véi, deixa ele encostar ali, deixa ele encostar ali que eu vou dar um papo com ele aí mano, deixa eu trancar meu carro aqui, já, porque esses caras estão ligados como é que é né tio cessa aí irmão, cessa aí tio, ô irmão, ô irmão, ô irmão, dá o papo aí irmão dá o papo aí mano, você não tem, você não conhece nenhum contato aí não tio para a gente estar falando com os mano aí não olha os mano aí tio, os mano, aqueles mano que fica no cantinho vendendo as paradas, tá ligado demorou, demorou mano, belo carro esse seu aí mano, belo carro hein irmão tá com grana hein tio, porra esse carro é 21 milhões tio, 21 milhões dá o papo, mano ah uai, tomando seu buraco, moleque não sabe fazer RP, a gente já vassa de perto né mano você fica reclamando, carai por que você faz isso com os caras mano isso aí não é RP, o seu débito mental, isso não é RP, é RP você não me conhece não num jogo não, porra, isso aqui é outra vida, não tem nada a ver com o YouTube se você ver alguém que faz vídeo live, você não pode chegar pro cara eu venci o canal, não pode, aqui não, roleplay não, você pode qualquer outro jogo, roleplay não roleplay não tô fazendo um vídeo de coisa, porra, tô fazendo um vídeo é normal, tô fazendo um vídeo de coisa no roleplay, no meu RP não é de gravar vídeo, então eu não sou nada no YouTube pra quem fica aqui velho, aqui é se não fosse outra vida demorou, deu pra entender, se não entendeu, o problema é de quem você não entendeu tiozão vamos atrás ali, tem uns caras de moto ali, tá ligado, tu acha que aqueles caras de moto ali deve ter também um contato irmão, deixa eu ver o que esse mano aqui tio ah, foi aquele, não, oi irmão, oi irmão, opa, deixa eu te dar um papo aí mano, conhece os caras de quebrada aí não tio, é o que? conhece os caras de quebrada aí não, que vende as parada, que tá precisando de uma ajuda aí também pode crer, mas esses caras deve ficar tudo num buraco, tá ligado? tá ligado, mas aí mano, eu tenho um lugar bom que tu pode conhecer, tá ligado lá o negócio de maconha, onde fica os bagulho de maconha lá tô ligado talvez alguém conhece lá, talvez alguém conhece pô, você sabe o caminho lá mano, eu não sei o caminho de lá não tio vai mano, pega ele, pega ele demorou, vai lá ah, pior mano, lá naquele local, é lá que os caras ficam né, porque tipo, faz sentido né mano faz sentido ficar lá, olha os caras, o cara pega a droga lá, pá, e vende mano eu acho que é assim que os caras ficam ricos aqui também né velho eu tô com leve, olha só mano, eu jogo, 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 não sobe o leve ali cara meu Deus do céu mano, como é que sai desse level 10 tio eu tô evitando falar com a admin pra ele me passar uns leitinhos pra subir de leve velho, mas tá difícil rapaziada eu tô fazendo um RP aqui diferente aqui pra não ter que falar, pedir ele mano porque senão, porra, ele não vai subir nunca de leve mano, eu não sou de ficar 24 horas aqui na MTA não velho, não tem nem como se eu fico 20 já fico doido com esses moleque de anti-RP do caramba vai ficar todo dia, vocês tá faltando energia calma aí, calma aí irmão, calma aí irmão tô ficando sem comida olha o nosso carrinho, tá bonito hein mano o bicho tá bonito ah, aqui ó, nossa, dá um maior voltão mano a parada da maconha ali ó ué, não tá marcado ali, por que que esse carro tá indo pra lá mano ah tá, tem que passar por baixo tem que ir, tem que ir nossa senhora hein vai dar um maior quebra-pau ali fi vamos ver se vai ter uns caras aqui em cima pra gente dar aquele papo mano vamos ver tomara, tomara tem ninguém, não tem ninguém tem ninguém tio ninguém ninguém carai carai moio, moio mano, tem ninguém vamos pro bala de Akai deseste te vendo em 2004 não tem nada agora eu vou voltar pra cidade né mano lá que é o local dos caras né aqui não tem ninguém, provavelmente é o horário que eu tô jogando tem umas 87 cabeça mano 87 cabeça é 87 cabeça tio esse horário aqui é melhor porque o FPS fica bom mano tá 60 cravado pra mim gravando mano então a qualidade de vídeo deve tá boa pra vocês opa, dá aquela feriadinha pra não quebrar a frente do carro cara, eu já botei em minha mente que não existe casa nesse local pra comprar então esquece casa mano deve ter mais pra frente, acho que o cara até falou isso pra mim mais pra frente os caras devem botar a casa nossa, quebraram o carro todo ali ó Ferro, esse GTRL foi quanto? esse GTRL foi quanto? é o que irmão? não entendi é o que irmão? não entendi esse GTRL foi quanto? ah mano, foi caro o cara vendeu por quase dois mil milhões caralho diz ele que foi tunado diz ele que é tunado esse carro entendi, entendi ah se quiser comprar nós vende porra não tem problema não tu vende por quanto? ah mano, eu não posso sair no prejuízo né eu não posso sair no prejuízo né é né pô mas tu venderia por quanto? então, como te falei eu paguei dois milhões, tá ligado? tá ligado, tá ligado pra mim não sai no prejuízo, velho como já tá ousado, 1.5 velho é o que? 1.5 caralho, eu tô com 500 mil tu tá com quanta? 500 mil 800 mil? 800 mil? 500 500 ah, 500 aí não dá não mano é mas fica fora 500 só o pistão do carro aqui é 500 mil sim, sim, tá ligado, tá ligado é de marca né? exatamente né mano todo carro é de marca né tio mas beleza mano, beleza valeu, valeu demorou mano, valeu pela ajuda aí velho caralho, já pensou o cara pagar 2 milhões essa porra desse carro? carro vale 930 mil velho novo na loja? na minha tia miguel né mano pra lá, será que pra lá vai ter mano? sempre tem uns caras na pesca né tio? sempre tem uns caras na pesca vamo lá a última vez que eu vim pra cá não deu muito certo não né? vamo lá, dá uma conferida sempre tem uns caras aqui pelo menos eu tô vendo um ali ó e ae irmão e ae quebrada e ae beleza e ae beleza tranquilo ah é por isso que eu queria mudar a coisa todo mundo tem a mesma conta dessa porra não da pra mudar a cor do carro dessa porra desse lugar não mano? eu assim não né? não, dá, dá, entendeu? mas só assim que fosse se eu tenho que pagar pra ele Deus caca pra mudar pra ele se fuder tiozão vamo pagar esse dinheiro todo pra consertar vamo comprar outro carro né porra e ae velho não vai atirar não meu parceiro, vamo tirar um racha um racha? eu duvido se me engano um racha chega aqui, chega aqui vamo tirar um racha não, chega aí, chega aí vamo tirar um racha vamo lá no aeroporto no aeroporto é melhor no aeroporto? vamo lá então eu vou atrás de você vai calma aí porra pega aí mano ai parceiro pô meu tá lá na tudo vai lá tio vai lá vai lá vai lá no aeroporto vai lá vai lá no aeroporto vai lá no aeroporto é valendo money valendo 10k vai lá vai lá ae velho ae velho dá pra lá porra bora tio fica aí fica aí tá, ae vai ficar aqui mano vai lá vai lá vai lá vai lá deixa ele ir rápido logo essa porra vai tio vai 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 pro aeroporto vai pro aeroporto Ah, cara do caralho Não vou ficar esperando aqui não, tio Se a gente quer aeroporto, ele vai lá, mano Agora sim Os 10 mil mais barato que eu já vi, mano Esse mano não vai me ganhar no racha Nem ferrando, a gente tem o mesmo carro, tá ligado? Tem o mesmo carro Vamos ver se ele vai ganhar mesmo O bagulho é sair primeiro, tá ligado? Se a gente sair primeiro, ele não ganha não, velho Hum, ganha 10k, mano Tô querendo até postar mais, tio Tô pensando em postar 50k, mano Vou falar com ele quando chegar lá, tá ligado? Aí, porra Beleza Não vou falar nada não, animal Vou jogar meu carro pra cima dele E atropelar ele Que que é isso, mano? Os caras flutuando ali, tio Não Esse é o único jeito de subir aqui, nesse lugar? Caralho Só assim que dá pra passar aqui? Ah, vou quebrar meu carro não, tio Vou passar aqui Olha, ele quebrou ali Eu vou ali Não, vou quebrar meu carro não, mano Tá me tirando? Você acha que eu vou quebrar meu carro assim? Você é louco? Cadê? Vamos pegar uma reta aí Vamos pegar a reta Chega aqui, chega aqui Vai ser aqui, ó Com o início Aê Valendo 50k, demorou? Não, velho Eu tô novo Você é novo, você tem um GTR, irmão Você tá me tirando Você é novo Você tem que ter mais de 18 anos, filho Eu tô nível 1, velho Que nível 1, irmão? Tira essa porra, tio Quanto é que estão? 10 mil? Vamos O cara me tem um milhão ali Vamos 10 mil 10 mil Demorou, então, irmão Tá uma mesma linha Num já, hein? Até o final dessa reta Demorou? 3, 2, 1 E já Não pega não Não pega não Eu falei no já E ganhei um rachão Beleza O cara não sabe frear, não, né, tio? Beleza Aqui, ele tá achando que é pra ir e voltar? É só ir, filho Racha não se volta, não Racha só vai, irmão O rachinha só vai Aí, mano Pode transferir, tio 659 10 casinho 10 casinho Vai, tiozão Transfere meus 10 casinhos Ô, louco Aí sim Foi 50 mesmo? Ah, lembro Cadê esse cara aí, mano? Chega aí, irmão Chega aí, irmão Ô, ô, ô Ô, você, dão Aí, ô Todo carro em verde Empresta ele aí, esse carro aí, mano Deixa ele bater um racho também Bora, irmão Mas valendo, hein É valendo, tio Valendo 100k Vambora? Bora Demorou, então 100k, tio Vambora aqui Chega aí Calma aí, calma aí Calma, irmão Chega aí 100k, irmão 100k é 100k, tio Agora acho que a gente ganha, hein, mano Valendo 100k, velho Alinha aí Valendo 100k, hein, mano Demorou, tio? Confirma Eu perdi, mano Eu tava vendo o curso Valendo 100k Demorou? 100k Terceira buzinha Terceira buzinha Não, não No já No já A gente vai Demorou? Calma, calma Tá, a buzina dele lá Então, vai A terceira buzina dele Vai Já dei aquela arrancada na primeira GG, tiozão GG, tiozão Não pega nós, não Hihihi Foi essa, foi leal O cara que buzinou Não foi o que eu falei já, não GG, irmão GG Nada disso, meu carro tá igualzinho de todos Meu carro tá igualzinho de todos, mano Trato é trato, trato é trato, tiozão 659, mano, uma identificação Ai, carai, ganhei dinheirinho fácil 100k, velho 100k dó, tiozão 100k dó Boa, boa É, homem de palavra, irmão Boa Ô, parceiro Tem mais arma aí, não, pra vender? Como é que é? Tem mais arma aí, não? Tenho, não, tio Eu tô querendo achar os caras que fazem isso, mano Esse moleque não tem arma, velho Tô falando Ele tem, ele tem arma Que arma que ele tem Que arma que ele tem Caralho Cara, tá com a inimiga, tá, tiozão Bora lá, bora lá no acorde ali, mano Vamos ver minha garazinha aqui, ó Aonde é? Vou pegar o carro ali, vamos ver se eu dou um pau em vocês E o meu que lá, sei lá, fala só Não, mano, você já entrou aí, mano Você perdeu com o carro no carro É o mesmo, não é o mesmo, o carro, tiozão Mesma loja Já, tô ligado Então bora lá, eu vou pegar o meu Eu tenho também Eu tenho um verde Vamos lá, vamos indo lá, vamos indo lá Bora lá, bora lá Vai, vai na frente É, gás, aí, ó Ganhamos um rachinha Ganhei uns 150k fácil, hein, velho 150k, moleque E foi isso, hein Eu achei isso, então Deixa o likezinho aí Valeu, falou E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau